O que foi? Gente, tá muito em gozo, gente. Tá muito em gozo porque banhou, gente. Olha isso aqui, gente. Vê se a mãezinha aguenta isso aqui. Mãezinha não aguenta isso aqui. Mãezinha não aguenta isso aqui. É tudo molhado. Olha aqui, gente. Olha isso aqui. Vê se a mãezinha aguenta as coisas. Mãezinha se espaçona, gente. Se espaçona nisso aqui. Olha só. Mãezinha apaçona. Olha só. Oh, meu Deus. Depois de um banho, ele quer um calinho de mamãe. Só quer calinho de mamãe agora, gente. Vocês querem fazer calinho? Olha aqui. Fica tudo feinho, gente. Tudo feinho, parecendo os colinhos. Porque ele não aguenta. Ele gosta de um banhozinho, mamãe. Olha isso, mãe. Olha isso, gente. Olha. É muito dengo de mamãe, gente. É muito, gente. É muito. Olha só. Vê se a mamãe aguenta essas coisas. Olha, olha. Olha. O que que foi? O carro assustou você? Oh, meu Deus. O carro, gente. Assustou ele. Pá de latir, Lulu. Ele tava dormindo numa choneca aqui. É, minha vida. Tava dormindo numa choneca aqui, mozinha. Codalo, você. Pode dormir, vida. Pode. Pode dormir. Dorme, minha vida. Isso. Continua assim. Oh, meu Deus. Assustá-lo ele, gente. Assustá-lo. É muito dengo, gente. É muito dengo. Tá vendo o codalo sem, minha vidinha? Ei, meu amor da minha vida. Codalo. Ele tava querendo um denguinho, gente. Porque acho que ele tá com fio, mas tá um calor lascado aqui. Eu não sei que fio é esse que ele tá sentindo. Tá sentindo o fio não, né, meu amor? Ele ficou bravo porque assustaram ele.